Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é César, este é o meu canal. Se inscreve no canal, compartilhe e coloquei o pão de vocês, tá? Eu estou em São Paulo, esses dias eu não coloquei os vídeos, porque eu estou viajando para comprar mercadoria, para colocar na minha lojinha, para vender. Agora, no final de ano, a gente precisa comprar mercadoria, para a gente vender. Agora, no final do ano, o comércio vai estar assim, vai estar quente. Então, é sempre bom, é sempre bom comprar mercadoria, para presentear os amigos também, os parentes e também para vender. Esse relógio aqui, eu comprei aqui, eu fui na 25 de março e fiz algumas comprinhas também. E esse relógio aqui, é um relógio muito bom, relógio de marca, importado. Eu comprei, importado da China, eu comprei na 25 de março, tá? Ele foi bem barato, tá? Na 25 de março, vale a pena, gente, vale a pena comprar na 25 de março, que tem muitas coisas baratas na 25 de março. Esse relógio, esse relógio, eu comprei na 25 de março, esse relógio. E vocês, dê a sugestão de vocês, tá? Me digam qual assunto que vocês querem que eu fale, que eu falo para vocês. Me digam qual assunto que vocês querem. Deixe aqui na descrição, deixe aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo, deixe nos comentários aqui, deixe nos comentários. Dê a sugestão de vocês. Me digam qual assunto que vocês querem que eu fale, que eu falo aí para vocês. Agora, no final de ano, eu vou fazer um especial de Natal, explicando a importância do Natal. E também, eu vou trazer informações, eu também vou fazer um vídeo sobre a retrospectiva 2019. Sobre os principais fases e acontecimentos deste ano, deste ano de 2019, deste ano. Então, são esses especiais que eu vou fazer. Do Natal, falando da importância do Natal, para todos nós. E também da retrospectiva 2019, a retrospectiva deste ano. Então, é isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. E é isso aí. Tudo de bom aí. Eu estou viajando. E é sempre bom a gente viajar. Estou viajando para trabalhar. Trabalhar e também para se divertir um pouco. É isso aí. Tudo de bom para vocês. Tchau. E aí E aí E aí E o Tietê São Paulo E aí 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 E aí